Se bater em maço a porta Abre, sou eu Só você está conhecendo Este jeito de chamar Abre, abre, abre Que sou eu Que sou eu Já não ficará sofrendo Eu voltarei Já já te estou esquecendo Eu provarei Reconando a sua porta Para nunca mais sair Abre, abre, abre Que sou eu Já só você está conhecendo Este jeito de chamar Abre, abre, abre Que sou eu Que sou eu Já não ficará sofrendo Eu voltarei Se achar que estou esquecendo Eu provarei Já retornando a sua porta Para nunca mais sair Abre, abre, abre Que sou eu Abre, abre, abre Que sou eu Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Abre, abre Abre, abre